Olá, meus amores. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou indo para a roça, apanhar fava, que é o terreno do meu irmão. Ele é bem grande, vai até lá na frente. Aqui é um pé de jaca, ó. Pé de jaca, muito antigo. Ó a brochura aqui, bem grossa, o pé de jaca. Ó, bom dia. Esse aqui é um pé de jaca, ó. Ó, tem um bruxo. Ele ainda está com pouca jaca, ainda vai nascer a jaca dele. Tem alguns ali em cima. Aqui tem mais. Ó. Aqui tem mais. Tem um pé de jaca. Aqui tem mais pé de jaca. E outros, mais dois. Aqui na frente tem um. E a roça de jaca. Aí o meu irmão me deu um pedaço de terra para ele trabalhar. Aquela terra lá que eu plantei o amendoim. Agora estou indo lá apanhar fava. E os copeiros dele, a filha. Meu irmão mora lá em Campinas. Bom dia, Zé, meu irmão. Te amo muito, meu irmão. Deus abençoe você e sua família. E que dê um excelente dia para vocês. Ó. Deus abençoe a família em São Paulo, Campinas, Saudade, Nilda, minha irmã. Te amo muito, minha irmã. Minha sobrinha, Juliana, Mayara, o José Manuel. Minha sobrinha da minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã. Agora vou aliviar um pé e o de Curi, ali na frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu estou caminhando aqui por cima do escuro. O escanteiro. Isso aqui, ó, é um pé de uricuri. A gente chama de uricuriseiro. Aqui alguns coquinhos secos no chão. Aqui alguns coquinhos de uricuri secos. Tem vários aqui embaixo. Vamos lá, um cacho verde. Parece coqueiro mesmo, né? Mas isso aqui não é um coqueiro. Só não é feito um coqueiro. A palha dele é diferente. E o cacho dele também. Ele não cresce mais do que isso. Ele só vai madurar e cair. O cacho dele também é um coqueiro agora. Isso aqui, o cacho dele não vem ainda. Ele está pequenininho. A diferença do cu. É da mesma família, ó. As palhas do riois agora. Aqui tem um pezinho de cajueiro. Cheirinho de flor, o cachoeiro. Em breve está aqui também cheio de caju. Esse terreno, ele é muito grande. Ele vai olhar muito longe. Não dá para ver o final, não. Aí aqui tem várias roças de várias pessoas. As pessoas alugam a terra para trabalhar. E ele me deu um pedaço para ir fazer a minha roça. Aí eu plantei lá amendoim, plantei feijão na minha roça. Agora eu vou ver ali um pé de caja. Os pés de fava ficam assim, assim. Os pés de fava. Aqui na cesta que eu vou apanhar a fava. A laçava. E ali tem um pé de caja. Ó. Como ele é antigo. E aquele pau ali grosso, encostado, o muro. É um pé de goiaba. Como ele é grosso também. Está dando para ver bem o caja. Ele fica por trás da mangueira. Aí não dá para ver bem. Mas é um cacto. Aqui a gente chama cadeiro. Mas é o mesmo cacto. Obrigado. Obrigado. Você que se inscreveu ontem. Ontem eu fui hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Você e sua família. Assista meus vídeos. Compartilhe. E comenta aí. Dá o seu joinha. Tá bom? Agradeço a cada um de vocês. Que estão me acompanhando. Que Deus continue abençoando vocês todos grandemente. Tchau. Tenham todos um excelente dia na presença do Senhor. Tchau. Tchau.